O Awilaw acaba de anunciar o Neymar oficialmente como seu novo reforço. E a gente ainda não tem correspondente na Arábia Saudita, mas tem no país onde o Neymar jogava a bola. Vamos a Paris agora conversar com o Guilherme Pereira. Está aqui, ó. O Awilaw assina. Assina. A gente vai rodar o vídeo também? Ajeita o vídeo e quando estiver pronto a gente mostra. Vou a Paris aqui conversar com o Guilherme Pereira. Tudo bom, Gui? Fala, Rizek. E aí, tudo bem? Abraço para você, Pedro, Pedrinho, Linho. Para todo mundo que está acompanhando o Seleção. Era o anúncio esperado, né? A gente passou o dia esperando. Já era para ter acontecido mais cedo. Enfim, mas agora está tudo certo. O Neymar anunciado de forma oficial pelo Awilaw ontem. Ontem, logo depois da nossa participação no Seleção, ele assinou o contrato, fez exames médicos, deu tudo certo no exame médico, assinou os contratos e agora está se preparando para viajar para Riad. A gente vai mostrar para vocês aí o vídeo do anúncio oficial do Awilaw da Arábia Saudita que acaba de contratar Neymar. A negociação gira em torno de 100 milhões de euros com o Paris Saint-Germain. Como a gente já vem contando, é a maior compra da história de um time de fora da Europa e maior venda da história do futebol francês também. Esse contrato tem dois anos, não tem opção de... Aí para chamar o vídeo, desculpa, a gente só me confundi, achei que a gente estava rodando o vídeo. Vamos assistir então o vídeo com o anúncio oficial da chegada do Neymar ao Awilaw. Vamos ver. Awilaw, como os árabes se referem ao Awilaw. Ô Gui, obviamente o Neymar chega com muita festa, como chegou na França também o acontecimento, a chegada dele aí. Eu te pergunto qual é a repercussão para a saída dele. O que os franceses, a torcida, a imprensa, dizem agora? Como repercute por aí a saída do Neymar? Um momento histórico para o Paris Saint-Germain, porque esse projeto Paris Saint-Germain foi construído sobretudo em cima do Neymar. Agora esse vínculo não existe mais. O contrato ia até 2027. O Garoto Propaganda, a contratação que simbolizou a chegada do Paris Saint-Germain entre os principais times do futebol europeu, acaba de deixar o clube. O clube agora se preocupa muito mais em fazer, em conseguir renovar o contrato do Mbappé, para que o Mbappé passe a ser a única estrela desse projeto. E com muita também decepção, porque as pessoas esperavam muito do Neymar aqui em Paris. esperavam, sobretudo, o título da Liga dos Campeões. Ele não veio. Na única vez que o Paris Saint-Germain conseguiu chegar na final da Liga dos Campeões foi com o Neymar jogando e não machucado, e jogando e jogando muito. Foi o melhor momento da passagem dele por Paris. Mas em outros momentos a relação ficou muito tensa entre ele e os torcedores, sobretudo agora nessa reta final. Então a expectativa era muito grande, mas não foi correspondida. Apesar de... Sempre que eu converso com os torcedores do Paris, lá no Parque dos Príncipes, todos falam, olha, nunca faltou futebol. Sempre que ele esteve em campo, o Neymar jogou, jogou muito bem, deu a cara a tapa. Mas outras coisas, como contusões, a vida fora de campo, tudo isso acabou atrapalhando muito a relação dele com o torcedor, com a torcida, com a instituição Paris Saint-Germain e também com a cidade, com a França. No fim, dá para a gente dizer que o Neymar nunca se identificou com a França, com o Paris. E esse é um país, sobretudo uma cidade também, que valoriza muito. Quem chega aqui e assume as questões culturais, quem tenta falar um pouco da língua, a língua para o francês, é super importante. O Marquinhos, por exemplo, fala francês muito bem, e isso para os torcedores, para a instituição Paris Saint-Germain, para o país, é muito importante. Enfim, são coisas culturais. O Neymar não se encaixou dentro disso, apesar, como eu disse, o torcedor reconhece que nunca faltou futebol. Faltaram outras coisas, mas não futebol. E agora ele parte para essa nova fase da carreira dele. O que eu consegui apurar, gente, durante esses oito dias de uma cobertura muito intensa, foi o Neymar não estava mais feliz aqui, que ele não aguentava mais ficar aqui em Paris. Isso piorou quando ficou claro que o Paris Saint-Germain iria atender a um pedido do Mbappé, que já tinha feito esse pedido lá atrás. O Mbappé deixou claro que para ele, Mbappé, não existia mais espaço para os dois dentro do elenco. E o Mbappé bateu o pé. O Paris Saint-Germain agora quer construir tudo em cima do Mbappé. Essa mudança de Neymar para o Mbappé não está sendo da noite para o dia. Está acontecendo aos poucos. O clube está seguindo o que o Mbappé quer. Como eu disse ontem, não foi coincidência ver o Mbappé no jogo do Paris Saint-Germain, mesmo afastado, sem treinar com o elenco. Ele estava no jogo, estava no camarote, foi no vestiário. Um dia depois a notícia de que o Neymar estaria saindo. Toda essa situação deixou o Neymar muito triste, sem ter forças para conseguir reverter o cenário que ele já tinha revertido em outros momentos aqui em Paris. Ele já chegou em momentos muito tensos nesses seis anos, mas conseguiu reverter com o futebol, depois piorou de novo. Dessa vez, ele não topou, não quis, mas nenhum outro clube grande da Europa fez proposta. E aí, o Neymar se encontrou diante dessas duas opções. Arriscar, ficar no Paris Saint-Germain sem jogar, podendo ser afastado, ou ir para a Arábia Saudita e, sobretudo, encerrar o vínculo com o Paris Saint-Germain, que até 2027. Ele optou por encerrar esse vínculo para estar livre em 2025, porque esse contrato que ele assinou ontem não tem cláusula de renovação automática. Termina em 2025, o Neymar quer estar livre em 2025 para tentar voltar para a Europa. Essa foi a forma que ele e o pai encontraram para conseguir encerrar o vínculo com o Paris Saint-Germain. É fato, gente, que ele queria ir para o Barcelona ou para algum outro grande clube da Europa. Mas essa proposta não veio nesses últimos 10 dias. A janela de transferência fecha no dia 1º de setembro e a escolha foi ir para a Arábia Saudita. O Gui, já que você falou agora do projeto em torno do Mbappé, para concluir com você hoje, como é que você está vendo o nascedor de mais um sonho do PSG de ser um protagonista europeu, porque nacional a gente sabe que ele vai ser todos os anos com esse nível de investimento. Como é que você está vendo para concluir mesmo, como é que você está vendo o nascimento de mais um ano agora vai basicamente no PSG? Não sei se vai, mas que vai ser diferente vai. Isso dá para dizer, está claro. Eles estão pensando mais mesmo num time, tentando montar um time mais coletivo, mais unido e menos individual, menos dependendo de mais das suas estrelas. Olha como as coisas estão conectadas, Rizek, eu falei na primeira participação, o Mbappé pediu também para que o Paris Saint-Germain fosse mais francês, tivesse uma identidade mais francesa. Só nessa janela de transferência já chegaram dois jogadores franceses, um deles é o Dembélé, que é um dos melhores amigos do Mbappé na seleção francesa, o Mbappé é o capitão da seleção francesa. Então, o clube está tentando construir uma identidade diferente e essa identidade tem muito a ver com o Mbappé. Se isso vai dar certo ou não, a gente vai ter que esperar, mas que é diferente, é diferente sim, viu gente? E ó, para passar para vocês, o Neymar deve chegar em Riad na sexta-feira, ele vai chegar em Riad na sexta-feira, o Al-Rilau joga no sábado, provavelmente, provavelmente, a apresentação dele em Riad